Fala galera, beleza? Hoje eu queria apresentar para vocês esse livro Drawing the Living Figure, do Joseph Shepard Esse livro é um livro interessante, que vai um pouco em linha com o que eu discuti em um dos vídeos do canal Com relação ao estudo da anatomia E não simplesmente ficar na cópia Então esse aqui tem uma discussão bem bacana Então ele fala, primeiro uma revisão da anatomia Depois ele vai para a figura de pé Aqui é a figura sentada Depois a figura agachada, a figura reclinada e a figura com torção E aí o que ele faz basicamente? Aqui é um review geral Então o que ele faz? Ele pega um desenho Aqui seria interessante até se fosse uma foto Não só no desenho, porque aí tem os erros do artista Que vão ser transmitidos aí porque ele está analisando Então seria interessante se fosse a foto e ele fizesse a análise em cima Mas ele faz o desenho e uma análise depois da figura Principalmente do esqueleto e da musculatura E ele vai fazer isso para cada uma das poses Então isso é um estudo bem interessante Então você tem a figura, depois você tem o esqueleto e a musculatura Aí que ele fez, frente e costas, homem e mulher Aí aqui é a lateral também Vistas laterais, homem e mulher Então, standing figure E aí ele vai fazer as análises para cada uma delas Em termos de musculatura e tal Aqui eu vou passar um pouco mais rápido Porque existe uma certa repetição aí nas coisas Ele também comenta aqui na lateral Figura sentada Então frente, costas, lateral Figura de joelhos Figura agachada Aqui é a figura reclinada Ah, figura contorção Beleza? Então é isso galera Se você curte desenhar figura humana Deixa um comentário aí no canal Para a gente continuar essa discussão E se gostou do vídeo Deixa um like Que sempre ajuda o canal a crescer Beleza? Obrigado então E até a próxima E aí Obrigado.